Olá pessoal, Davi aqui, sejam muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos sobre o Igreja Centrada do Timothy Keller. Hoje nós estamos entrando na segunda parte do primeiro módulo que é o módulo evangelho, então lembrando que nós estamos falando a respeito do assunto evangelho dentro do livro Igreja Centrada. Hoje nós iniciamos a segunda parte, a segunda parte ela está nomeada como renovação pelo evangelho, capítulo 4, ok? Antes da gente entrar no assunto eu queria pedir o seu apoio em se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, comentar, você é meu convidado para a gente estar estudando o assunto desse livro, porque o assunto desse livro é um assunto muito importante é a respeito da implantação de igrejas, como que uma igreja saudável deve funcionar, deve ser implantada Então Keller está trazendo toda uma ideia dentro desse primeiro módulo, lembrando, está trazendo toda uma ideia a respeito do que é o evangelho, como o evangelho precisa ser pregado, quais são os elementos que pertencem ao evangelho e quais não são os elementos que pertencem ao evangelho. Então um assunto que está sendo bem recorrente no livro é que o evangelho não é um tipo de religião, ele não é um estilo de vida, mas o evangelho fala a respeito de uma mensagem de algo que foi feito por nós e que precisa ser anunciado de uma maneira simples, ainda que o assunto seja um assunto complexo mas existem formas de nós andarmos por toda a Bíblia e encontrarmos elementos do evangelho pela Bíblia e Keller vai estar trazendo uma ênfase muito grande na necessidade de que uma igreja precisa ser plantada com base na centralidade a respeito do evangelho. Então esse capítulo vai começar com o assunto a necessidade da renovação pelo evangelho. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo deixar o seu comentário e seguir. A gente já tem outros vídeos a respeito do Igreja Centrada entra lá no canal, se inscreve, acompanha por lá e liga as notificações porque toda vez que eu lanço um vídeo novo você recebe a notificação de que saiu um vídeo novo, principalmente a respeito do Igreja Centrada. Então Keller vai começar esse assunto da necessidade da renovação pelo evangelho com a seguinte citação A renovação pessoal pelo evangelho significa que doutrinas do evangelho sobre o pecado e a graça são realmente vividas, não apenas conhecimento intelectual. Então a renovação das nossas vidas pelo evangelho vai se dar a respeito de uma transformação total das nossas vidas a partir dessa mensagem que nós recebemos a partir de Cristo. Qual mensagem? Existe um Deus criador de todas as coisas, o homem pecou, ele está em queda, ele está em pecado mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio e ele nos pagou pelos nossos pecados ele nos regenerou, ele nos restaurou e um dia nós estaremos vivendo na realidade da segunda vida dele onde o reino dele virá, o mal será destruído. Então essa é a mensagem do evangelho da qual nós precisamos deixar de ser apenas uma informação intelectual e permitir com que essa verdade ela transforme as nossas vidas. Então veja, Keller vai estar discorrendo a respeito desse assunto de que muitas vezes até nós ouvimos falar a respeito do evangelho dentro desse modelo que nós estamos trazendo aqui só que com o tempo nós passamos a viver uma vida legalista então ao invés de nós experimentarmos a ideia de que fomos salvos então passamos a obedecer a partir de uma profunda gratidão a partir de uma experiência com o Espírito Santo a partir dessa habitação do Espírito Santo dentro de nossas vidas nós passamos a viver uma vida aonde nós focamos na nossa auto-justificação focamos nas nossas obras, naquilo que fazemos por Deus nos sacrifícios que fazemos por Deus e hoje é muito comum vermos igrejas pregando às vezes nem tanto a igreja prega um sacrifício de dinheiro ou de doação de bens pessoais mas a igreja acaba pregando um sacrifício de obras mesmo daquilo que você faz, do tempo que você gasta orando da forma com que você levanta a mão das expressões espirituais dentro da comunidade a igreja às vezes acaba pregando esse tipo de coisa como obra para uma santificação para aí nós recebermos uma justificação da parte de Deus então ele vai trazer esse assunto e com o tempo nós acabamos esquecendo da graça de Deus esquecendo da verdadeira fé que é descansarmos na promessa que Jesus Cristo nos fez qual que é a promessa que ele nos fez? que dentro da nova aliança que ele faz conosco ele nos daria um coração de carne aonde os mandamentos dele seriam escritos no nosso coração e aí nós não vivemos por meio de obras para sermos justificados mas a ideia é que como fomos justificados vivemos para as boas obras então obedecemos a partir dessa dessa fé que significa um relacionamento profundo com Deus e não tentamos nos relacionar com Deus de forma legalista ou seja, achando que como estamos cumprindo uma série de rituais então vamos receber o favor de Deus por causa disso e aí Keller vai entrar num assunto muito importante que é discutido hoje ainda é discutido hoje e ainda é almejado dentro das igrejas hoje que é o avivamento parece que é um assunto parece que quando a gente fala de avivamento parece que é um assunto recente mas não é um assunto recente é um assunto que já é discutido lá em meados do século XVIII depois lá ele vai citar aqui um pastor presbiteriano que é o presbiteriano William B. Sprague que já na época dele já fez uma reflexão a respeito do avivamento então Keller não vai desmerecer a necessidade de um avivamento ou almejar um avivamento porém ele vai ter uma opinião a respeito do que é avivamento então inicialmente ele começa falando aqui que o avivamento é uma renovação coletiva só que ele vai dizer assim pelo evangelho e isso às vezes é chamado de avivamento e aí ele vai discorrer sobre a ideia de que às vezes um grupo inteiro dentro de uma igreja dentro de um local específico esse grupo ele passa por uma experiência de renovação porém ele vai focar que essa renovação precisa ser por meio e aí Keller vai citar um estudioso das histórias do avivamento que é o Richard Lovelance então o Richard Lovelance o que ele observou nas histórias do avivamento que ainda que os cristãos que passaram por essa experiência ainda que eles entendam o que é justificação ainda que eles entendam o que é santificação ele vai dizer assim que no dia a dia os crentes eles ainda se apoiam nos seus esforços nos seus esforços pessoais para a santificação então Richard Lovelance vai observar isso e aí ele vai trazer a seguinte citação no dia a dia eles se apoiam na santificação para receber a justificação extraindo a segurança de serem aceitos por Deus da sinceridade deles e da experiência passada de conversão e aí transfere-se para o desempenho religioso então perceba que vai ser uma tônica do livro do Igreja Centrada a necessidade que nós precisamos ter de confiar em Cristo para a nossa santificação e para a nossa justificação não é algo que nós executamos a partir do nosso esforço pessoal de um esforço religioso então toda a introdução a respeito de necessidade da renovação pelo evangelho vai se basear nisso por isso com o tempo nós vamos entender que os avivamentos eles foram de certa forma questionados porque ainda que experimentássemos uma renovação pelo evangelho e aí Keller vai citar o avivamento que aconteceu no século XVIII vamos já virar a página aqui para a gente começar a entrar nele então Keller vai dizer que no século XVIII houve um grande avivamento tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha que eles foram muito parecidos porque esse avivamento trouxe uma transformação na sociedade como um todo o avivamento ele vai entender que ele precisa ser a partir do evangelho de uma consciência a respeito do evangelho e que essa consciência a respeito do evangelho por isso que o tema é renovação por meio do evangelho ele vai defender que esse avivamento por meio do evangelho transforma todas as coisas nós vimos um pouco disso lá no capítulo 3 no capítulo passado a respeito de que o evangelho transforma todas as coisas e esse avivamento que houve na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos ele transformou a sociedade e isso que é um avivamento porque a própria sociedade começa a ter a consciência a respeito do que é o pecado e que precisa se voltar para o seu salvador que é Cristo porém os próximos avivamentos então Keller vai estar trazendo um debate que foi que foi um debate trazido por William B. Sprague como eu citei anteriormente um pastor presbiteriano e esse pastor ele trouxe uma reflexão a respeito de algumas coisas que outros avivamentos históricos trouxeram para dentro da igreja que eles entendem que não foram bons trocou-se alguns valores daquilo que entende-se que é o evangelho então alguns valores foram negociados em detrimento a uma experiência pessoal de um bem-estar pessoal de uma experiência apenas emocional então nós vamos ver nós vamos entrar aqui na na ideia de que o avivamento de que a renovação pelo evangelho é algo que toma o teu coração e transforma tudo aquilo que você é e não apenas uma experiência emocional então nós vamos estar observando toda essa reflexão a respeito desses avivamentos então entrando no tópico análise dos avivamentos é onde ele realmente vai discorrer a respeito do assunto do avivamento do século XVIII que aconteceram ali na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos onde ele vai dizer que houve uma transformação cultural na sociedade e isso é muito interessante realmente trouxe ele vai dizer que trouxe um grande impacto para a sociedade houve uma transformação cultural na vida das pessoas e aí em Nova York ele vai citar esse pastor William B. Sprague que é um pastor era um pastor presbiteriano em Albany na cidade de Nova York e aí ele publicou um um artigo que é denominado em defesa dos avivamentos dos reavivamentos em defesa dos reavivamentos respondendo a diversas objeções e tratando muitas das críticas mais comuns ao avivamento e aí olha que interessante essa frase o avivamento não é uma curiosidade histórica é um padrão sistemático de como o Espírito Santo trabalha numa comunidade para impedir ou contra atacar a natureza do coração humano então a ideia que eles vão tratar aqui é que antes do século XVIII a fé cristã ela era basicamente herdada então ele vai dizer aqui que uma pessoa tornava-se cristã por meio de um processo coletivo gradual formal e completamente centrado na igreja primeiro o bebê era apresentado por sua família para ser batizado seguia-se então um longo período de catequese sobre o histórico de crenças e tradições dessa igreja então antes desse primeiro avivamento era muito comum nessas comunidades um pouco mais rurais que a fé ela fosse herdada então ou seja você é cristão porque os seus familiares eram cristãos seu pai e sua mãe eram cristãos você era inserido na comunidade evangélica ali e por meio de todo esse processo de linha de produção você herdava a sua fé dentro do cristianismo ele vai até citar aqui a fé herdada e depois confirmada pessoalmente pelo indivíduo por meio de um processo altamente comunitário então ou seja inclusive a gente sabe que algumas igrejas presbiterianas elas tem até o costume de já batizar as crianças por quê? porque ela entende que a criança depois ela decide mas já vão batizar já vão deixar tudo tudo pronto aqui e aí com a revolução industrial houveram mudanças sociais porque muitas dessas pessoas elas se deslocaram desses locais rurais onde a fé basicamente funcionava dessa maneira e elas foram para centros urbanos mas aí ele vai dizer o seguinte que levou para longe de suas igrejas cidades pequenas nas quais todos reconheciam que padrões de comportamento e participação em instituições era imposto por meio de pressão social e além disso o mercado capitalista deu aos indivíduos maior poder de escolha de bens e serviços então quando essas pessoas elas migraram lá do campo para a cidade elas ficaram meio que perdidas dentro desse contexto do que é a fé cristã realmente porque elas tinham uma ideia da fé quando elas estavam nas cidades pequenas dela na vida rural dela e quando ela veio para os centros urbanos onde ela se deparou com o capitalismo e agora ela possui um maior poder de escolha uma liberdade essa fé ela começou a ser transformada começou a mudar a forma com que as pessoas enxergavam igreja e aí começaram surgir alguns pregadores que foram denominados avivalistas eles foram muito bem representados pelos irmãos Wesley na Inglaterra e por George Whitefield nos Estados Unidos esses avivalistas eles começaram a trazer uma consciência de responsabilidade pessoal a respeito da mensagem do evangelho da forma como elas estavam sendo pregadas então essa responsabilidade pessoal então esses líderes eles ressaltavam bastante as decisões pessoais e aí eles iam incorporando essas famílias essas pessoas que iam tendo esse contato com o evangelho esse contato com o evangelho então essas famílias começaram a ser incorporadas as igrejas as igrejas a partir dessa experiência mais individualizada onde o próprio indivíduo que ele está conhecendo está se deparando com o evangelho convertendo-se entregando sua vida para Cristo então agora você é incorporado ao corpo de Cristo note a diferença de como era tradicionalmente dito que era uma fé herdada havia uma imposição da sociedade sobre costumes e agora foi trazida a responsabilidade pessoal o indivíduo olha agora é você e Deus então esses avivamentos começaram a trazer essa característica e essa transformação na forma de olharmos a fé e isso é muito interessante ainda que nós temos as críticas que é as quais nós vamos entrar agora nós não podemos negar que o evangelho que o avivamento quando ele possui um modelo a partir do evangelho que é a transformação da vida da pessoa e essa transformação no coração ele torna-se mais eficaz diferente de você ter uma fé mecânica que foi herdada por alguém alguém te deu aquilo e às vezes você nem conhece você nem experimentou e aí você tem que lidar em algum momento da sua vida você vai ter que lidar com aquilo diferente desse impacto do chamado avivamento onde você se depara logo de cara com o evangelho claro que nós vamos ter as críticas eles vão agora nós vamos entrar um pouquinho nas críticas olha o que o livro vai estar falando depreciadores dos avivamentos diziam que o passar do tempo a ênfase na conversão no avivamento acaba minando a capacidade da igreja de instruir e disciplinar os seus membros então essa era uma das críticas ao avivamento com o passar do tempo como você tem uma grande quantidade de pessoas vindo para a fé as igrejas estão com dificuldade de lidar com a vida das pessoas com a vida de santidade das pessoas então elas não estão conseguindo disciplinar e nos dias de hoje nós vemos igrejas que tem dificuldade com isso às vezes ela tem um grande contingente e ela não consegue trabalhar uma forma de apresentar o evangelho para essas pessoas essas pessoas se depararam com a fé nós não sabemos se houve transformação de vida para elas e às vezes a gente tem a dificuldade de lidar com essas pessoas então e aí a participação na igreja acaba sendo vista como opcional uma vez que a salvação é resultado direto da fé e da experiência pessoal das pessoas então nós vamos ter muitas pessoas racionalizando e racionalizar assim olha a igreja sou eu a igreja é a minha casa eu não preciso me relacionar não preciso ir à igreja a vida congregacional tornou-se opcional porque porque a fé é a pessoa de alguma forma entendeu a fé de forma errada ah então Deus habita dentro de mim então eu não preciso mais de ninguém não é isso que a palavra e o evangelho vai nos ensinar mas essa era uma das críticas ao avivamento a experiência emocional foi colocada acima da solidez doutrinária e da santidade da vida então nós às vezes as pessoas estão sempre buscando um culto mais emocional do que racional e Romanos vai nos dizer vai nos falar a respeito de um culto racional e não emocional então nós estamos sempre buscando experiências de poder e aí a gente vai trocando de igreja em igreja não cria raiz em nenhuma comunidade não cria raiz em nenhuma igreja não há solidez na nossa fé então a gente se move por locais onde o louvor é mais legal a palavra é mais a palavra ela é mais eloquente as frases de efeito as palavras trazem são mais motivacionais sempre levando o indivíduo para cima então você vai sempre na experiência emocional então essa é uma das críticas a alguns avivamentos históricos eles notem que eles não estão desmerecendo nenhum tipo de avivamento aqui a crítica são sempre aos frutos e aos resultados que aquilo trouxe então o avivamento ele não está sendo descartado nem o seu acontecimento no passado nem a necessidade de avivamentos frequentes mas sim o que está sendo criticado aqui são os frutos que está gerando para que a gente veja se aquilo foi realmente um avivamento verdadeiro ou se foi um movimento mais emocional o cristianismo torna-se um meio de satisfazer e isso aqui é qualquer qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência o cristianismo torna-se um meio de satisfazer as necessidades em vez de um meio de transformar a pessoa na imagem de Cristo então a gente está sempre buscando um cristianismo que se adeque às nossas necessidades então é cura é motivação para alguma coisa então você busca motivação para a sua semana é dinheiro então tem diversos elementos hoje o evangelho da prosperidade a teologia da prosperidade ela meio que sofreu uma metamorfose ela se ramificou então você vai ter dinheiro saúde e motivação profissional e sucesso então hoje esses quatro elementos já fazem parte do movimento de teologia da prosperidade a gente fala de teologia do coach mas faz parte da teologia da prosperidade que é esse cristianismo para se auto satisfazer é uma auto satisfação quando a ideia é que o cristianismo o cristianismo e o evangelho eles tem o objetivo de transformar a semelhança e a imagem de Cristo que ele é a estatura do varão perfeito que a palavra vai nos trazer e aí o próximo tópico é o avivamento hoje então é muito interessante porque ele vai realmente dizer que essa discussão tudo isso que nós falamos até agora foram discussões que aconteceram no passado por isso que ele vai falar de avivamento hoje porque essa discussão ela é trazida para hoje olha só como é que ele começa essa parte aqui o avivamento extremo certamente é individualista demais a nossa população resistente a verdade é viciada em experiências quer transformação mas sem perder a liberdade e sem o controle próprios da submissão às autoridades em uma comunidade comprometida então olha só o que ele vai estar dizendo aqui que realmente isso é uma marca da nossa época que existe um desequilíbrio na pregação da palavra e na forma com que as pessoas estão se achegando a fé porque elas estão viciadas numa experiência de poder então as pessoas conversando inclusive conversando eu estou dando uma validada no que ele está falando aqui porque conversando com diversas pessoas às vezes a pessoa falava assim para mim Davi é realmente olha eu estou com dificuldade porque o meu cônjuge ele só quer participar de uma igreja onde tem ar-condicionado onde tem um culto onde a igreja tem a parede pintada de preto e aonde tem aquele grupo de louvor com aquela música então a pessoa não quer ir para uma igreja que seja menor que vai oferecer uma experiência de comunidade então aí aqui inclusive ele vai falar a respeito de grupos pequenos onde esses grupos pequenos eles estão preocupados em criar uma linha de montagem a gente já ouviu até pessoas falando assim trilha sabe então você põe a pessoa numa trilha e a pessoa ela vai passar por diversos processos dentro daquele local e no final ela tem que sair dali como líder porque ela precisa montar um grupo pequeno para angariar mais pessoas e replicar o modelo então é uma linha de montagem então é isso que ele vai estar falando aqui consequentemente a vida dos convertidos muitas vezes não é visivelmente diferente da sociedade ao redor os processos mais antigos comunais das igrejas tradicionais são melhores em produzir uma transformação de vida mais profunda porque elas oferecem uma experiência de comunidade mesmo de você estar na comunidade dando o enfoque a transformação pelo evangelho cada um vai responder no seu tempo na sua hora mas você precisa ter a disposição para estar cuidando daquela vida em especial então não adianta a gente achar que a gente vai pôr a pessoa numa linha de produção e a pessoa vai sair do outro lado já um líder um pastor e vai montar uma igreja o ciclo então isso é um dos males que um entendimento errado do avivamento traz para dentro do nosso meio cristão do nosso meio evangélico para ser mais específico olha essa frase aqui as perspectivas e práticas básicas do ministério de renovação pelo evangelho são corretas por dois motivos ajustam-se aos nossos dias e concentram-se no coração de um modo bíblico concentram-se no coração da pessoa aquela transformação precisa ser interna precisa ser verdadeira precisa ser real de modo algum nós estamos pregando aqui ou o livro está dando a entender de que a igreja precisa voltar para um modelo mais tradicional de você herdar a fé e observar certos rituais para que as pessoas tenham salvação não de modo nenhum inclusive o próximo tópico é a renovação pelo evangelho ajusta-se aos nossos dias então o evangelho ele vai comunicar com os nossos dias com a nossa sociedade com a nossa cultura o evangelho de modo nenhum ele vai ser totalmente contra cultural eu já achei em algum momento da minha vida que o evangelho era contra a cultura o evangelho não é contra a cultura o evangelho é contra o pecado então o evangelho ele vai se levantar contra o pecado mas ele vai comunicar com a cultura inclusive ele vai dizer que esse modelo mais tradicional ele dependia de uma certa escassez de desse desses vários tipos de igreja que nós temos hoje então como você tinha uma escassez de igreja você só tinha uma igreja que estava ali naquela na sua comunidade e você não tinha para onde ir você tinha que ir naquela igreja então por isso esse modelo ele dava certo que as pessoas queriam se encontrar com Deus e a igreja que se tinha era esse tipo de igreja tá então ele não está aqui reforçando um modelo tradicional de igreja mas sim uma igreja que vai se comunicar com as demandas de hoje só que ao mesmo tempo nós vamos ter um desafio aonde aqui ele vai dizer assim olha as pessoas escolhem entre um conjunto de crenças e pontos de vista que competem entre si e tem de ser convencidas por meio de um apelo individual a fazer a sua escolha então veja ainda que nós a ideia não seja voltar a um modelo tradicional nós vamos ter que lidar com algo que é muito comum nos dias de hoje que são as diversas quantidades de crença que as pessoas têm hoje existe uma gama muito grande de espiritualidades crenças inclusive crenças políticas hoje uma coisa que está muito em alta é a religião política aonde o indivíduo ele está tentando encontrar redenção e salvação para a sociedade ou no movimento direitista ou no movimento esquerdista com pautas de com pautas de assuntos sociais ou com a pauta da liberdade que o indivíduo tem que ter mais liberdade então hoje nós estamos tendo que lidar com essa gama de crenças que as pessoas elas estão diante das pessoas e que as pessoas às vezes têm dificuldade de escolher então por isso que nós precisamos trazer a crença de que o evangelho ela vai ser suficiente para transformar a vida da pessoa e não um conjunto um trilho e uma e uma série de protocolos que a pessoa tem que seguir dentro da igreja então com isso eu não estou dizendo que você precisa tirar de dentro da igreja o ensino bíblico o ensino das doutrinas todas essas coisas são muito importantes mas ainda a confiança de que o evangelho ele vai ser suficiente para transformar a vida do indivíduo de forma pessoal o próximo tópico ele vai falar assim a renovação pelo evangelho concentra-se no coração e aqui a gente vai aprofundar mais um pouquinho nessa ideia de que o evangelho vai nos transformar completamente por inteiro e é a perspectiva que Keller vai trazer que é a opinião dele a respeito do que é avivamento que eu acabo fazendo curo com essa ideia também porque eu não creio que o avivamento seja algo apenas emocional a perspectiva essencial do avivamento é que a salvação está relacionada com o coração então é uma experiência completa então nós vamos entrar em Romanos 10, 9 que é onde ele vai dizer assim porque se com a boca confessares Jesus confessares Jesus como Senhor em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos então aí você será salvo só que a ideia de coração lembrando assim olha a ideia de coração é uma ideia mais pós moderna os judeus antigos e creio que os gregos também eles entendiam que na verdade foi a partir dos gregos que esse entendimento passou de entranhas para coração os gregos antigos eles entendiam que o mais profundo do ser humano estava nas entranhas estava aqui nas entranhas e os gregos passaram a ideia para os sentimentos e o mais profundo do ser humano como coração porém as duas ideias vão trazer a mesma coisa que existe uma parte nossa que é uma parte profunda onde certas demandas certas religiões tanto políticas quanto crenças espiritualistas não conseguem tocar e resolver algumas demandas que estão no coração desse ser humano então aqui Keller vai dizer que é onde entra o evangelho e é onde entra o avivamento que o avivamento ele precisa ser algo completo é algo que vai tomar o seu coração é algo que vai tomar a sua mente então a sua mente vai estar totalmente ligada a isso seu coração vai estar totalmente entregue a isso é todo o seu ser tudo aquilo que você é vai ser impelido a confiar nesse Deus a acreditar que o filho dele ressuscitou que o filho dele pagou os nossos pecados que a nossa confiança será depositada totalmente nessa verdade e esse movimento é um movimento que acontece no aí Keller vai começar a trazer os exemplos a respeito da Bíblia tá então um dos exemplos vai estar lá em Jeremias Jeremias 4.4 onde Jeremias ele vai estar anunciando a ideia de que os mandamentos do Senhor agora estariam escritos no nosso coração aí ele vai estar trazendo a comparação de que os judeus antigos e a igreja hoje elas tem uma similaridade no tentar ressaltar as marcas físicas as marcas visíveis da aliança então o cristianismo moderno ele dá muito enfoque ao batismo o judaísmo antigo dava muito enfoque à circuncisão que era a marca no corpo de que você tornava-se povo de Deus e hoje você torna-se povo de Deus o cristianismo moderno traz a ideia do batismo então se você não foi batizado você não é cristão Paulo vai estar desconstruindo e aí ele vai trazer aqui que Paulo vai estar desconstruindo essa ideia de que o batismo precisa ser o batismo de fogo você precisa ser batizado por completo não só com água você precisa ser transformado na sua maneira e modo de agir e isso vai estar trazendo até uma discussão a respeito do que é evidência a respeito do batismo com o Espírito Santo aonde uns vão entender que o batismo do Espírito Santo precisa ter uma marca visível que é o falar em línguas outros vão entender que o batismo do Espírito Santo é a transformação completa do cristão que onde o cristão pode desenvolver um dom de falar em línguas mas a ideia que a Bíblia vai trazer realmente é que o batismo com o Espírito Santo a evidência é uma transformação por completa desse homem e não uma marca visível externa e é isso que vai ser defendido aqui como significado de avivamento por queda é algo que acontece no nosso coração a renovação por meio do evangelho ela precisa vir dessa transformação completa do ser humano e não existe um padrão para isso não existe um trilho que você possa criar para isso isso é algo individual de cada pessoa experimentando um relacionamento pessoal pessoal com Deus isso é algo individual por isso nós precisamos ter uma comunidade saudável porque a comunidade saudável nós vamos ser recebidos e acolhidos e ali dentro seremos transformados e teremos relacionamento com as pessoas e aí cada igreja vai ter a sua marca cada igreja vai ter a sua identidade o seu DNA nós não precisamos entender que uma igreja ideal ela é uma quantidade absurda de membros e nem que a igreja ideal é uma quantidade pequena de membros mas a igreja ideal a igreja que Cristo idealizou é aquela igreja onde todos somos iguais e onde todos estamos sendo transformados por esse evangelho onde existe irmandade isso vai ser uma igreja centrada no evangelho não uma igreja que possui métodos ou uma igreja que possui dogmas ou uma igreja que possui expressões visíveis daquilo que é fé e espiritualidade mas sim uma igreja onde as pessoas elas têm consciência da sua pecaminosidade e depositam a confiança em Cristo na sua justificação e na sua santificação essa é a ideia essa é a igreja que Cristo idealizou essa grande mesa e aí nós vamos fechar com esse com essa frase aqui do Keller o avivamento desequilibrado de fato solapa a obra da igreja estabelecida mas o avivamento equilibrado é obra da igreja então nós fechamos com a ideia de que o avivamento é algo necessário porém ele é algo que precisa ser com base no evangelho e ele precisa ser no coração tomando todo o indivíduo de dentro para fora e não externo para dentro o avivamento não é uma coisa externa o avivamento é algo internamente que as vezes você não está nem enxergando mas aquele indivíduo está sendo reavivado e isso deve ser incentivado para que aconteça coletivamente sim deve ser incentivado para que aconteça coletivamente tá bom então nós vamos ficando por aqui a gente aguarda você no capítulo 5 onde a gente continua falando de renovação até o próximo tchau tchau